Bandido Envolvido Balançador na jaga DJ dos envolvidos DJ dos envolvidos DJ maligas Me quiser maquia de plant Demorou tu tanta sorte É certo De voce contra amor É certo De voce contra amor Nós é conhecido Como os patagons Glocos, Glocos, camufados Ouvidos e contrários Ela fala que eu sou tário Eu confio que é verdade Mas não é minha culpa É consequência da vida Eu não acredito no amor Eu vivo a pintada Piscola, Glocos Oito, quatro, cinco, bateada Com um tiro, só arranco Na linha da sacada Peita não, peita não 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 Tem que respeitar os Morreria Mais pra jato Cheirozinho Mota o trollha Ativado Nosse manozinho Aguado Monta o tempo Conturado Vai o beat Joga a bunda Com preto e inovado Vai o bat Joga a chota Luz peito Não tá pitado Vai o beat Joga a bunda Com preto e inovado Joga a chota Luz peito Não tá pitado Nós é bom Mas não é bombom É gestão inteligente Empatia Surdos Ele é melhor Que a parada Ligue se quiser Bateu de cut Demorou Tu tanta sorte É certo De você Contra a porta É certo De você Contra a porta Nós é Conhecido Como os Caras da Glocos Uma ameaça foi detectada Ae Esse é o PHMPC Vagavundo Que que é! Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Tchau, tchau.